Muitos motoristas preferiram parar diante do alagamento que se formou na avenida Beira Mar Apenas ônibus e carros altos arriscaram a travessia O trecho próximo à Praça Maria Aragão ficou completamente submerso A água demorou a escoar, mesmo com pouco tempo de chuva Este condutor teve dificuldades para passar Podia até parar, o carro podia dar problema no motor e parar no meio do caminho e a gente ficar aqui Alguns carros passaram por cima do canteiro Este pedestre teve que caminhar pela lama Prejuízo para a cidade, para o cidadão, para os turistas Em frente a refés, a mesma situação se repetiu Carros e viaturas ficaram ilhados E o trânsito, mais uma vez, foi bastante prejudicado Música Neste sábado chove a qualquer hora no norte do Maranhão Ar seco e chuvas isoladas nas demais áreas Em Colinas, mínima de 21 graus Em Bacabal, mínima de 22 Em Balsas e Imperatriz, as temperaturas caem ainda mais, chegando a 17 graus Em São Luís, as temperaturas variam entre 24 e 32 graus Música